A jornalista Sheida Odabash, do site Haberturk, entrevistou Silo Turcolo. A jornalista questiona, você interpreta do A, na série Kizitik Sherbetê, uma das produções mais populares da emissora Show TV. Você pode contar um pouco sobre você e como foi sua jornada até chegar na atuação? Abre aspas, nasci no dia 18 de abril de 1999, em Esmir. Acho que carrego as vantagens da cidade onde nasci e cresci. Posso dizer que sou uma pessoa ativa, positiva e enérgica. Sigo em frente com entusiasmo, sem perder a coragem no caminho da minha vida. Desde a minha infância, sempre me interessei por arte. Quando percebi no colégio que atuar era o que eu queria, voltei meu foco para atuação. Depois de terminar os estudos, quando a chance de atuar, bateu a minha porta, mudei para Istambul. No começo foi muito difícil, não foi nada fácil, mas não desistia. Posso dizer que foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Fecha aspas. Doá é uma garota trabalhadora e idealista, que ganhou uma bolsa integral para estudar na universidade. Ela é forte e harmoniosa. Alguém que respeita as diferenças, mesmo quando confrontada por perspectivas e ideias desconhecidas. Fecha aspas. O que torna Kisertik Xerbetê diferente das outras séries. Abre aspas. Autenticidade e sinceridade. São as características mais marcantes na minha opinião. Fecha aspas. O que você faria se estivesse no lugar de doar? Abre aspas. Acho que ainda não tenho uma resposta clara para essa pergunta. Fecha aspas. Como você avalia seu desempenho profissional? Abre aspas. Estou no início de uma jornada sem fim. Eu experimento e aprendo algo novo em cada personagem. Acredito que posso alcançar coisas boas por causa da minha consciência e da minha determinação. Fecha aspas. Para ler a entrevista completa, clique no link disponível no comentário fixo desse vídeo. Abre aspas. Como você já faz? Obrigado.